Vamos para o sistema de equação de segundo grau. Temos aqui x mais y igual a 2, 5x2 mais 3y igual a 2. 2 igual a 8. Então eu posso na primeira equação achar o valor de x, isolando. x vai ficar 2m menos y. Esse valor eu coloco no lugar do x da segunda. Então eu fico com 5 que multiplica x. Que é 2y ao quadrado mais 3y ao quadrado igual a 8. Vou resolver aqui o primeiro esportivo total. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Multiplicando aqui 5 vezes 4, 20. 5 vezes 4, 20. 5 vezes y, 5y ao quadrado. Mais 3y ao quadrado igual a 8. Vamos arrumar? Arrumando. Eu tenho 5 e 3, 8. 8y ao quadrado menos 20y. Aí eu faço 20 menos 8, né? Dá 12. Mais 12 igual a 0. Aqui a equação de segundo grau é y. Eu posso dividir tudo por 4. 8 é por 4, 20 é por 4, 12 é por 4. A conta fica menor. Então, 2y ao quadrado menos 5y mais 3. Eu fiz 8 por 4, 20 por 4 e 12 por 4. Dividindo toda uma equação, todos os termos por número, não altera o resultado. Delta vai ser b ao quadrado, 25. 4ac, 4, 8, 2, 8, 2, 3, 24. Delta dá 1. Então, y vai ser 5. Mais ou menos 1 sobre 2a. O a é 2, só sobre 4. 5 e 1, 6. 6 sobre 4, que é 3,5. 5 menos 1, 4. 4 sobre 4, que é 1. Então, eu achei o primeiro y. Eu vou voltando lá em cima. O primeiro y é 3,5. Aí eu vou achar que o primeiro x é 2 menos 3,5, né? Aqui eu faço o seguinte. Conservo 2, faço 2 vezes 2, 4. 4 menos 3, 1. Vamos agora para o segundo x. O segundo y foi 1. Então, vai ficar 2 menos 1, que é 1. Então, a solução, são os pares ordenados. O primeiro x, o primeiro x, que é, com o primeiro y. O segundo x, com o segundo y. Exemplo V. Aqui, 5x mais y igual a menos 3. xy igual a menos 2. Eu pego a equação mais simples e isolo. Uma letra. Menos 3, menos 5x é o valor de y. Na segunda um produto. No lugar do y, vai entrar menos 3, menos 5x. Igual a menos 2. Multiplicando aqui. Eu tenho menos 3x, menos 5x ao quadrado, igual a menos 2, né? Arrumando. Menos 5x ao quadrado, menos 3x, mais 2, igual a 0. Quando o y é negativo, convém trocar o sinal de tudo. Vamos para o delta. 3x ao quadrado, 9. Menos com menos aqui, vai ficar mais. 4x5, 20, vezes 2, 40. Dá 49. Então, x é igual a menos 3. Raio de 49 é 7, né? Sobre 2a. 10. É menos 3 mais 7. dá 4 sobre 10. Por 2, dá 2 quintos. Menos 3 menos 7, dá menos 10. Por 10, dá menos 1. Então, eu achei. O x1, o y1. Menos 3 menos 5, vezes 2 quintos, né? Então, o y1 vai ser menos 3, menos. Corta o 5 com 5, menos 2. Dá menos 5. O y2, menos 3, menos 5, vezes menos 1. Então, o y2 vai dar menos 3, mais 5, 2. Então, a solução, primeiro x, o primeiro x, 2 quintos, casa com o primeiro y, que é menos 5. O segundo x, que é menos 1, casa com o segundo y, que é 2. Exemplo C. O exemplo C, eu tenho que y, na primeira, é 5 menos x, né? Só isolar. Substituindo, x que multiplica 5 menos x, igual a 4. Multiplicando aqui, vai ficar 5x, menos x ao quadrado, igual a 4. Arrumando. Equação do segundo y, sempre igual a 0. Quando a é negativo, convém trocar o sinal de tudo, né? É melhor. Ou se calma. 5 ao quadrado, 25, menos 16, que dá 9. Então, x é igual a 5, mais ou menos raiz de 9, sobre 2, né? 5 e 3, 8, por 2, dá 4. 5 menos 3, 2, por 2, dá 1. Primeiro x é 4. Segundo x é 1. Então, primeiro y eu substituo com o x, 4, dá 1. Segundo y eu substituo com o 1, dá 4. Então, a solução é, primeiro x com o primeiro y, segundo x com o segundo y. 1, 4, 4, 1. Exemplo D. Exemplo D. Eu chego na primeira, x igual a 1, mais y. Substituo no lugar do x, né? 1 mais y ao quadrado, mais y ao quadrado, igual a 2. Faço o primeiro, produzo o otágio. Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Igual a 2, né? Multiplicando, dá 2, mais 4y, mais 2y ao quadrado, mais y ao quadrado, igual a 2. Eu já sei que vou cortar, mas vamos arrumar. 2 e 1, 3. 3y ao quadrado, mais 4y, mais 2, menos 2, igual a 0. Então, eu vou ficar 3y ao quadrado, mais 4y, igual a 0. Fator comum de y, 3y mais 4. Primeiro, o y já é 0. Aí eu acho o segundo aqui, ó. Y vai a menos 4, 3. 0, menos 4, 3. Primeiro, x. Vai ser 1, mais 0, que é 1. Segundo, x. 1, menos 4, 3. O que eu posso fazer aqui mesmo? 3 vezes 1, 3. Conservo 3, faz 3 vezes 1, 3, menos 4, dá menos 1. Solução, primeiro x. O primeiro x foi 1. O primeiro y, 0. O segundo x, menos 1 terço. O segundo y, menos 4 terços. Exemplo, é. A primeira equação, x menos y, igual a 1. É mais simples. Então, isola o y, o x, porque o y está negativo. Para não fazer jogo de sinal. Então, aqui vai ficar 1, mais y ao quadrado, mais y ao quadrado, igual a 13. Pronto, eu só estava na primeira. O quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, igual a 13. Arrumando, y com y dá 2y ao quadrado, mais 2y. 1 menos 13, dá menos 12. Eu já sei que tudo aqui é dividido por 2, né? Então, vamos dividir. Pronto. Porque a conta fica menor. Delta vai ser 1 ao quadrado, é 1, mais 4 vai ser 24. 4, dá 25. Deu mais aqui, porque é menos daqui, com menos da forma, né? Então, y vai ser menos 1, mais ou menos 5, sobre 2. Menos 1, mais 5, 4, por 2, dá 2. Menos 1, menos 5, menos 6, por 2, dá menos 3. 2 e menos 3. Então, o primeiro x é 1, mais 2, que é o primeiro y. Segundo x, casa com o segundo y. Dá menos 2. Então, solução, primeiro x foi 3. Primeiro y, são 2. Segundo x, menos 2. Segundo y, menos 3. Então, por exemplo, f. x mais 2y, igual a menos 1. x ao quadrado, menos 2y ao quadrado, igual a 1. A de cima é mais simples, né? Então, eu acho, isolo x, porque o x está sozinho. Substituo aqui, no lugar do x. Então, menos 1, menos 2y ao quadrado, menos 2y ao quadrado, igual a 1. Desenvolvendo, vai dar quadrado do primeiro, mais 2 vezes do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Menos 2y ao quadrado, igual a 1. 4 menos 2, 2, né? 1 menos 1, corta. Então, eu faço o quê? Fator comum. Aqui, perde o quadrado. Aqui, perde o y. Então, a primeira resposta é 0. Primeiro y. O segundo y, eu acho aqui dentro. 2y, igual a menos 4. y, igual a menos 2, né? Segundo y. Aí, agora, vamos fazer o primeiro x. É menos 1, menos 2 vezes 1. 2 vezes 0, dá 0. Dá menos 1. Segundo x, é menos 1, menos. 2 vezes menos 2, dá 4. Então, fica 3. Então, solução. Primeiro x é menos 1. Primeiro y, 0. Segundo x é 3. Segundo y, menos 2. Bom, fico aqui nessa videoaula sobre sistema de equação de segundo grau. Qualquer dúvida, a gente faz uma revisão de equação de segundo grau e ver os vídeos. Um abraço. Até a próxima videoaula.